Olá, crianças! Hoje eu vim contar para vocês a história da cabra, o burro e o grande acampamento. Certa manhã, a cabra acordou decidida. Bom dia, burro! Eu tive uma ideia que você vai adorar. Eu decidi que eu vou viajar e eu vou para um lugar onde eu possa acampar. Nossa, que legal! Assim eu terei silêncio e paz para terminar o meu livro, respondeu o burro. Tudo bem, burro, então está combinado, mas tem um pequeno problema. Onde você acha que eu devo ir acampar? Puxa, puxa, você ainda não decidiu? Não, não exatamente. Eu quero um lugar muito, muito especial, mas ainda não sei onde é. Você pode me ajudar? Bem, primeiro você deve decidir para qual lugar pretende ir. Que tipo de lugar? Por exemplo, você quer um lugar quente ou um lugar frio? A cabra não queria um lugar nem muito quente, mas também não queria um lugar muito frio. Algo que ficasse no meio-termo. E você quer um lugar com água ou um lugar seco? A cabra gostava de se molhar de vez em quando, mas às vezes ela também gostava de ficar sequinha. Ah, um pouco de cada, por favor, respondeu a cabra. Seria algum lugar muito alto ou um lugar baixo? Grandes altitudes faziam a cabra sentir tontura. E lugares subterrâneos poderiam ser assustadoras. Algo que ficasse entre os dois estaria bom, respondeu a cabra. Entendo. E você quer ter férias tranquilas ou férias super animadas? Ai, não. Eu desisto. Há muitos mais lugares que eu poderia imaginar. Eu vou pensar em tudo e depois eu te falo. E aí o burro continuou lá, tranquilo, lendo seu livro. Enquanto a cabra pensava para que tipo de lugar ela queria ir. Na hora do almoço, a cabra refalou. Burro, eu estive pensando e decidi que gostaria de ir a algum lugar exatamente como aqui. Você conhece algum lugar especial que seja exatamente como este? O burro pensou bastante até que disse. Cabra, há apenas um lugar especial no mundo que seja exatamente como este. Verdade? Então é para onde eu vou. Vou arrumar as minhas malas. E saiu correndo para arrumar suas malas. Mas cabra, esse lugar especial é aqui. Puxa, eu vou acampar bem aqui então. Montarei a barraca no quintal e tudo será perfeito. O burro passou a tarde toda ajudando a cabra a montar a barraca no quintal. Então a cabra se acomodou em seu saco de dormir e escutou o silêncio. Talvez o quintal esteja muito silencioso. Pensou ela, eu não gosto muito de barulho, mas também não gosto de tudo tão quieto. Burro, fala cabra. Eu estou pensando. No que você está pensando? Eu estou pensando que eu me sinto muito solitária aqui. Você gostaria de se juntar a mim no meu grande acampamento? Bem, eu posso levar o meu livro? E alguns jogos? E o meu cobertor especial? Perguntou o burro. Essa me parece uma ótima ideia. Sendo assim, eu adoraria me juntar a você. Ele se aproximou e se acomodou dentro da tenda também. Burro, oi cabra. Eu ainda acho que está tudo muito silencioso. O que devemos fazer? Talvez pudéssemos brincar de pega-pega. Hum, será? Mas era muito difícil brincar de pega-pega dentro da barraca. E quase impossível jogar futebol. E tentar brincar de pingue-pongue. Foi uma grande tolice. Ufa, estou exausta. Talvez devêssemos brincar de algo mais tranquilo. Já sei. Você gostaria que eu lhe contasse uma história? Eu gosto de histórias. A cabra respondeu. Poderíamos nos acomodar e ler uma história de aventura sobre um grande acampamento. Seria ótimo. E foi assim que eles fizeram. E pegaram no sono lendo a história do grande acampamento. E vocês, já fizeram acampamento? Na sala? No quintal? Olha que ideia legal. Beijos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.